Eu acho que isto foi libertador em vários sentidos. Acho que tu te libertaste e ajudaste-nos também aqui a esbravar o terreno para não haver medos em nos libertarmos também. Acho que não há melhor forma de exteriorizar sem ser de uma forma assolada como aquela que tu fizeste e a mandar cá para fora tudo aquilo que te sente. Achei a música um bocadinho dark, mas acho que era esse o intuito. Portanto, sendo assim, acho que foi-me concretizado. Muitos parabéns e pela coragem por teres vindo e por teres feito aquilo que fizeste.